Família, é o seguinte cara, tô aqui pra trazer uma indicação pra vocês de um jogo muito top aqui cara, que eu acabei encontrando velho Que no caso é o Idly Car Factory mano, então baixa esse jogo aqui, que basicamente é um jogo de fábrica de carros velho Então mano, vocês basicamente como tá vendo no fundo aí, vocês vão tá numa fábrica e vocês podem produzir qualquer tipo de carro que vocês quiserem cara Então é um jogo muito bacana mesmo, eu aconselho vocês jogarem e baixar Você pode baixar na App Store, no iOS e também na Google Play, então o primeiro link na descrição, Idly Car Factory E galera, beleza? Sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês, top 5 seeds secretas aqui do Minecraft PE Cara, são seeds muito legais que eu separei, então vamos nessa Galera, tamo aqui na versão 1.13.0.1, mas antes de tudo eu já queria pedir pra vocês já deixarem o like no vídeo sério Então mano, já deixa o seu like, eu fiz um vídeo aí passado aí de top 5 seeds e tal, se vocês gostaram, tipo o vídeo explodiu Então vamos fazer esse vídeo explodir também, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sino e vamos lá Reparei aqui na verdade as 5 seeds aqui já pra mostrar pra vocês e vamos começar com a primeira aqui Que se chama a Blood Attack Creed, alguma coisa assim mais ou menos né E a seed é essa daqui ó, a semente ó, vocês tão vendo que tá aqui e tal Então é só vocês estarem tirando um print aí né, ou então anotando em um caderno e tudo mais E bora lá que eu vou mostrar a seed pra vocês Essa seed aqui basicamente vocês vão tá nascendo nessa direção, desse jeito assim vocês tão nascendo E essa seed vocês vão encontrar coisas bem legais Você virando aqui cara e vindo do lado esquerdo, vocês podem encontrar aqui nessa direção aqui ó Vocês podem encontrar aqui um templo do, é, ali ó, na verdade já li ó Um templo da selva, tá bom ali ó, vou mostrar pra vocês, tá vendo Ali já tem um templo da selva, mas não é isso que eu quero mostrar pra vocês Vocês vão tá nascendo pra cá E galera, vocês vindo aqui reto, só ir reto cara, vocês vão encontrar uma coisa muito legal Olha só velho, é só vocês ir reto aqui, seguir reto nessa direção Eu recomendo vocês virem aqui com a Elytra aqui né, pra vocês estarem podendo chegar mais rápido e tudo mais Se vocês chegarem aqui, opa, calma aí, calma, meu Deus do céu Aqui vocês já vão encontrar aqui um iglo aqui ó, tá vendo, vou mostrar pra vocês, calma aí Aqui vocês já vão encontrar um iglo aqui Isso que eu falei, é só vocês virem reto e reto e chegar por aqui, vocês já vão encontrar aqui esse iglo aqui velho Então tipo assim mano, é uma seed muito bacana, olha só Eu só não sei se ela tem aqui, ah tem também galera, olha só Tem uma escada aqui com uma passagem secreta né, pra gente ver aqui Galera, essa seed tem muito mais coisa também que a gente pode estar explorando Porém eu não vou mostrar tudo né, porque mano, não tem como né, então olha só Tem dois aldeões aqui presos, inclusive tem até um preso aqui Meu Deus, aí vocês podem estar libertando eles aí, tá bom E tem várias coisas aqui, tem coisas de poções e tudo mais Galera, mais pra frente vocês vão encontrar uma vila cara Eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui agora pra mostrar pra vocês Porque meu foco principal não era mostrar a vila, mas eu vou tentar encontrar aqui pra vocês Que tem tipo, aqui ó, não, na verdade é uma ravina aqui ó Olha só, tem uma ravina aqui, tem os polares aqui E olha só essa ravina aqui, mó gigante velho Mano, meu Deus velho, muito da hora Calma aí que eu tô caindo Aí, beleza, vamos lá Essa segunda seed aqui é basicamente uma seed village e bruxa Cara, vocês vão nascer, vai ter um spawn que vocês vão nascer perto de uma casa da bruxa Que eu sei que muita gente esqueceu que existe casa da bruxa aqui no Minecraft E também perto de uma vila, então vocês vão ver aqui ó A seed é essa aqui que vocês estão vendo, então tira um print aí e bora nessa Vocês vão nascer nada mais nada menos que aqui E chegando aqui pro lado vocês vão encontrar um gato preto, né Porque tipo, tem bruxa, então tem gato preto Aqui atrás vocês vão encontrar uma vila que eu já vou mostrar pra vocês E aqui vocês vão encontrar logo aqui, olha só esse gato preto e da bruxa, cara Que lindo, mano, sério, esse gato é muito bonito, cara Sério, não dá pra vocês domesticar e ele vai tá aqui E aqui temos a casa da bruxa E eu acho que muita gente não sabia que existia a casa da bruxa aqui no Minecraft, velho E ela tava fazendo até poção aqui, inclusive E ela já saiu pra caça, né Porque ela tava aqui até agora há pouco E do nada a bichona já sumiu, velho Meu Deus, tipo, mano, ela tava aqui realmente, tipo, do nada E o gato tá ali enfeitiçado Rodando pro lado e pro outro Chegando aqui vocês vão encontrar, olha só isso aqui, ó Uma ravina também, cara Então, mano, vocês podem tá minerando aqui, encontrando minérios Né, como por exemplo o ferro ali Tem até diamante, creio eu, cara Não sei, será que tem diamante? Não sei, mas vocês tem que explorar aí pra ver Mas olha só, já tem ferro aqui Vocês já vão nascer perto de ferro e carvão, velho Então é muito bom, cara Esse próximo aqui é, na verdade, um Output mais Village, cara Basicamente vocês vão encontrar aqui uma casa É, aquela casa lá, aquele monumento lá Dos, dos Vindicator lá, velho Acho que é Vindicator que se fala, né Não sei Enfim, a semente essa aqui eu vou mostrar pra vocês E vocês vão encontrar uma vila também E é um monumento secreto Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Era o seguinte Vocês vão nascer aqui, ó Tá vendo? Basicamente aqui nesse, nesse lugar aqui E simplesmente vocês vão ter que seguir reto Cara, não tem erro É só vocês seguirem reto E depois só virar um pouquinho pra direita Eu vou pegar aqui um Elytra aqui Pra ficar melhor Vamos lá, cara É só a gente seguir reto aqui Calma aí Deixa, meu Deus do céu Vamos lá Só seguir reto aqui nessa direção Velho, não tem erro, mano Você só precisa ir reto Eu vou esperar aqui um pouco Vai demorar um pouco a renderização pra carrega aqui Pra renderizar, na verdade Por causa aqui, né Enfim Se chegarem perto, mais ou menos Nessas florestas aqui Vocês vão estar procurando aqui Uma, uma vila Ou se vocês encontrarem vila Ou Output aqui, né, velho É um pouco complicado, né Eu tentei pegar umas vilas Umas seeds bem mais simples Porém, ia ficar muito chato, né, cara Então eu decidi pegar umas seeds aqui Bem mais hardcore aqui Que eu tenho certeza que vai estar ajudando muita gente, velho Achei, galera Mano, depois de muito tempo Eu consegui achar a série Esse vídeo merece muito like Porque, cara Nossa, eu fiquei muito tempo procurando Então, cara Faz assim Principalmente naquele lugar que eu mostrei Principalmente naquele lugar que eu mostrei pra vocês lá no começo Você só vai seguir reto Mano, não muda de direção nenhuma Só vai reto Até vocês encontrarem aqui essa vila E agora a gente tem que procurar aqui O Output, né Que ele fica mais ou menos por aqui Né Que eu não tô lembrado muito bem direito Porque faz um tempo que eu já Que eu achei essa seeds aqui Então eu decidi estar trazendo pra vocês, velho Eu não lembro muito bem Mas ela fica aí pelo lado direito E pelo lado esquerdo Mais ou menos, cara O Output, né E, mas enfim Tem basicamente aqui Dois Eagles aqui, né Eagles aqui Tem aqui, na verdade são três, velho Meu Deus Tem três Eagles aqui E eu acho que o Output Ele deveria estar mais ou menos por aqui, cara Mas eu não tô conseguindo encontrar, velho Então faz o seguinte Se vocês encontrarem Deixem nos comentários aí Que eu quero saber se vocês É muito top mesmo, velho Porque eu realmente não tô conseguindo, cara Faz muito tempo que eu memorizo essa seed Me desculpa A próxima seed É uma seed de ravina, cara Basicamente é uma seed de ravina Com vila também, velho Então tudo tem vila aqui, mano Olha só Essa é a seed E vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Que ele tá muito top, cara Sério, de verdade Vocês vão estar explorando aqui Nessa direção que eu acabei de nascer E aqui ao lado Vocês já vão encontrar Uma ravina, cara Mas não é uma simples ravina, velho Que nem aquela outra lá Que eu já mostrado Essa aqui é uma ravina gigantesca, cara Olha o tamanho Dessa ravina, velho E tem águas aqui E é no bioma novamente De pântano, cara Então olha só que da hora, cara Eu vou ter Opa Meu Deus do céu Eu tô caindo aqui Peguei um elitro aqui Pra gente estar mostrando aqui, né Porque, cara Olha isso, velho Que louco Essa ravina, cara Eita Passei por fogo aqui Enfim, velho Aqui a gente tem bastante coisa Olha só que da hora Mano, tem redstone aqui Mano, tem muita coisa Bem legal mesmo, cara Mas não para por aí Você chegando aqui Vocês vão encontrar Basicamente outra vila, cara Olha essa vila aqui Deixa eu subir aqui Pra mostrar pra vocês E olha essa vila Que louca, cara Tem muita coisa da hora aqui Tem village Tem até Sinos aqui, né Tem bastante coisa Tem uma casa ali bem maneira E enfim, velho Eu achei bem bacana essa seed Dá pra gente começar Um survival aqui Muito louco, velho Sério, comentei O que vocês acharam aí, velho Você me tira do céu Galera A última seed aqui, cara Que eu achei a melhor de todas Que foi uma seed de mina, velho Uma seed muito esquecida Que eu sei que muita gente aí Não conhece Não sabia que tinha Essa coisa secreta Aqui no Minecraft, velho Então eu vou mostrar pra vocês Basicamente vocês vão encontrar Uma, tipo Uma estação de ferrovia Mais ou menos isso Uma mina Vamos dizer assim Uma mina, velho É o seguinte Vocês vão estar nascendo Nessa caverna Absolutamente aqui Nessa direção Vocês vão virar pro lado esquerdo E tem dois, dois buracos aqui, cara Eu não lembro muito bem Porque como eu falei São coisas É, bem, bem Difícil aqui, né Mas eu acho que Eu acho que Cara, então vocês tem que andar aqui Pra estar procurando ela, cara Agora aqui tem dois buracos Na verdade tem uma aqui E tem outra aqui Só que a gente pode estar explorando aqui Pra ver o que pode ter, né Que tipo, sei lá Vai que tem alguma coisa aqui Na verdade não tem nada aqui E aqui a gente pode estar vendo aqui Que tem alguma coisa provavelmente, velho Por exemplo, aqui a gente Vem aqui pra baixo, ó E aqui já tem água Deixa eu ver se tá por aqui, velho Até porque tem que procurar Aqui, ó Chegando aqui Você vai encontrar basicamente Isso aqui Você pode quebrar E olha só Já encontramos aqui Esse negócio aqui Bem da hora, velho E aqui a gente já tem Meio que uma espécie De mina assombrada, né Uma mina abandonada aqui, velho E cara Não é simplesmente Uma mina simples assim Aqui vocês podem encontrar Bastante coisa Como por exemplo Baús aqui Com itens muito bons Aqui também Pra vocês estarem explorando Tá bom Inclusive tem até lendas aqui De The Miner De várias coisas Bem assustadoras aqui Nessa mina Então tome bastante cuidado Quando vocês forem Entrar aqui Nessa seed, cara Olha só Por exemplo Tem bastante É... Tem aqui de aranha, né Então tipo, mano Cuidado pra você não ficar preso aí E aqui a gente encontra Um baú, né Um carrinho com baú Que olha só Tem maçã dourada, velho Maçã dourada Trilhos, tochas Ferros também E tem muita coisa legal aqui Que a gente pode tá Explorando, velho Então tome bastante cuidado mesmo Com tudo que pode acontecer Com tudo que você pisa Né Porque, mano É bem assombrado isso aqui Mas galera É basicamente isso Eu espero que vocês tenham gostado O vídeo foi esse, velho Deixa o like aí no vídeo Se você gostou E se quiser mais vídeos Assim de seeds Tá Porque eu realmente Achei bem da hora Aqui já achei até outro Outro baú aqui Que tem até etiquetas aqui, velho Olha só Mano Olha isso, velho Tem até outra ravina aqui, cara Então merece muito O seu like Porque tá muito legal Isso aqui, velho Olha só o tanto de lava Isso aqui deve ter certeza Diamantes, velho Então deixa o like no vídeo, galera Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Tem um aranhito aqui E é isso A gente se vê Nos próximos vídeos Valeu, falou Até mais E eu buguei muito nesse vídeo, galera Me desculpa Fui Tchau 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 Tchau